Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor deste programa. Estamos aqui com a Bibizinha, pro-player de Counter-Strike, de Valorant, e mais uma pessoa que começou precocemente no mercado de jogos, começou apreciando os games. Você começou com quatro anos, Bibizinha, queria começar um papo por isso. Como é que foi isso aí? Bom, meu primeiro... Boa noite, obrigada pelo convite, tô muito feliz de poder estar batendo esse papo aí. Bom, o meu primeiro contato com os games, eu tinha quatro anos, mas eu comecei a ir pra lan house e competir muito mais for fun, depois tinha uns campeonatos bem pequenininhos, por cerca de sete anos de idade eu já competi aqui nas lan houses aqui da minha cidade, que eu ainda moro no mesmo lugar. É do Rio, né? Isso, sou do Itaguaí, Rio de Janeiro. Diretamente de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Você começou pelas lan houses, começou uma carreira muito produtiva, né? Você tá com 20 e pouquinhos, não vou falar a sua idade, porque senão é deselegante, mas você tá realmente jogando há bastante tempo. E aí eu ia te perguntar, Bi, você sente saudades da época da lan house que você jogava mais for fun? Ou você gosta agora que você joga no meio competitivo, que você tem vários shooters disponíveis hoje em dia, como Valorant, até jogos de primeira pessoa com outro foco? O que você sente que lá atrás era bacana e o que você acha que tá muito melhor agora? Bom, acho que antigamente a gente sonhava em ter o mundo que a gente tem hoje, no caso. Então, assim, acho que aquela época foi muito legal de viver. Eu acredito que também é um diferencial de perspectiva, né? Porque tem muita gente se tornando pro player, adolescente, com 15, 16, 17, 18 anos. E o pessoal que tá se tornando agora não pegou nada de antigamente, não viu nada, assim, de como a gente, sei lá, a gente jogava. Às vezes a gente mesmo que pagava pra gente mesmo jogar, assim, a gente participava de torneios em que a premiação era o mouse, era um teclado, e todo mundo felizão, sabe? Tipo, ó, um teclado, é um mouse, e todo mundo querendo ganhar aquilo. Então, eu acho, eu fico feliz, assim, mesmo sendo nova, eu ter tido esse passado, sabe? Acho que foi muito importante pra construir o que eu sou hoje, sabe? A minha perspectiva, assim, de mundo. E eu acredito que, às vezes, a pessoa, quando chega já num cenário que já tá grande, já tá desenvolvido, já tá com muita gente, a pessoa não viu o passado. Então, às vezes, ela pode acabar, ah, isso daqui, isso daqui é normal. Só que pra gente, que, poxa, antigamente não tínhamos nada, não tínhamos time, não tínhamos patrocínio, não tínhamos nada. Então, isso, a gente dá muito valor, sabe? Essas coisas. Então, acho que é bem legal você poder acompanhar, poder ter tido a oportunidade de acompanhar o começo, o meio, e agora, se tudo caminhar do jeito que você tá caminhando, acredito, daqui a uns anos vai estar muito maior. Então, enfim, eu fico feliz por conseguir ter visto o começo dos esportes eletrônicos, sabe? No geral, assim. Eu vi um pouco do Dota também, depois dos torneios, o Dota sendo grande. Eu já vi vários jogos, assim, no começo, e hoje em dia, sendo considerado esportes eletrônicos, é muito legal. E deixa eu te perguntar, em que momento da sua vida você... Você tava lá jogando desde pequena, teus pais te estimulavam, como é que foi essa questão de entrada, ou você era mais... Os seus amigos gostavam de games e você ficava dentro do meio? Bom, na verdade, o meu irmão foi o meu intermediário, assim, com os games. Ele, assim, ele apresentou os jogos pra mim. Como eu era muito criança, ele não acreditou que eu ia aprender ou entender alguma coisa. E, simplesmente, eu tava lá sozinha. Aí, depois, eu tive, sei lá, eu comecei a andar com o personagem, com o boneco, né? Então, ele começou, opa, ela conseguiu, vou dar uma atenção ali, sabe? Então, eu tive o meu irmão, assim, como referência. E eu fui... Quando ele me levou pra Lan House, eu vi aquilo. E eu era a única menina da Lan House. E, desde então, eu já sabia que era isso que eu queria, sabe? Só que, como não tinha nenhuma mulher sendo o que eu queria ser, sabe? Naquela época, a gente... Eu sonhava com um mundo que eu não tinha um ideal, sabe? Ah, eu quero ser fulano. Eu quero ser... Eu quero jogar profissionalmente. Você se sentia sozinha nesse sonho? Olha, não. Não, eu via... É que, assim, eu era a única menina. Só que eu, eu tinha... Eu era muito criança, sabe? Eu nem entendia que eu era menina, sabe? Tipo, só pra você ter noção. Você só jogava, porque era legal, pô. É, exatamente, exatamente. Tipo, eu me comportava, assim, meio... Assim, eu tava dentro dos meninos ali, sabe? O meu comportamento era muito parecido, sabe? Então, é... Eu... Sei lá, era o meu mundo, sabe? Eu não tava ligando se eu era a única menina, se eu não era. Se alguém me zoava, eu zoava de volta. Se alguém me zoava, ah, tá me morrendo pra menina. Eu usava isso ao meu favor, sabe? Porque, assim, tinha muito menino que morria na faca. Alguma coisa que, antigamente, era muito moda isso, né? Morrer na faca era, tipo, humilhação. E as pessoas falavam, ah, tá morrendo pra criança, tá morrendo pra menina. Nossa, seu ruim, não sei o quê. E eu usava isso ao meu favor, entendeu? Eu começava a matar o cara e gritar pra ele que ele tá morrendo pra criança, tá morrendo pra menina. E aquilo virava uma bola de neve na cabeça do cara. E todo mundo zoando ele. Pra mim, acabava com o psicológico do adversário, entendeu? Então, eu usava isso ao meu favor. Eu não ligava, só queria jogar. E se alguém me zoava, eu usava isso ao meu favor, sabe? É muito interessante, né? Porque também desfaz aquela coisa politicamente correta. Eu não tô usando aqui no sentido pejorativo, mas, às vezes, a gente imagina. Não, imagina. Ela se sentia sozinha, pouco representada. Às vezes, você não tava nem pensando nisso. Você só tava pensando ali, passar o seu tempo, se divertir e fazer isso. Quando é que você viu... E aí eu te pergunto agora pra bivizinha adulta, enfim, maior de idade. Quando é que você viu que isso era uma carreira viável? Foi na sua adolescência? Foi mais recentemente? Como é que você viu os games como uma profissão? E aí eu te pergunto, vida de pro player é fácil? Tá, vamos lá. Vou responder a primeira. Quando é que eu fui ver que isso poderia ser uma profissão? Então, quando eu comecei a sonhar com isso, era CS 1.6. Eu tinha parado de jogar em 2012. Eu tinha cerca de 13 anos. Eu parei de jogar porque as oportunidades pra mim eram muito difíceis. Eu morava no Rio e as oportunidades eram em São Paulo. E não tinha quem me levasse. Minha mãe também não deixava eu ir sozinha. É claro, 13 anos, né? Não tem como, pô, culpar alguma coisa. Então, eu comecei a perceber isso. Eu falei, ah, eu vou ter que parar de jogar. Mas eu quero que um dia eu volte. Porque eu sei que, cara, se tem alguma coisa na vida que eu levo jeito, é pra isso, sabe? É minha única chance, sabe? Era isso que eu pensava. Daí, com os 13, eu fiquei focando em vestibular, em estudo. Botei na minha cabeça de passar na federal, essas coisas. E quando eu tinha 17 anos, e nesse tempo também eu fui jogar outros jogos que o computador conseguia rodar. Também no modo competitivo, Crossfire. Passei um ano pelo Crossfire. E quando eu tinha 17 anos, ali pra 2016, eu voltei a jogar já na versão do CSGO. E quando eu voltei a jogar, muita coisa já tinha mudado. Então, a gente tinha o time do Fallen, que é o LG, tendo sido campeão mundial no masculino. E a gente já tinha visto algumas meninas tendo a oportunidade de representar o Brasil lá fora. Então, eu já tinha visto esse... Já foi criado, assim... O cenário de um atleta de esporte eletrônico já tinha sido criado, sabe? Eu vi, poxa, eu vou voltar, porque se tem alguma coisa que eu tenho jeito pra fazer, é isso. E agora as coisas estão caminhando, tá sendo valorizado, tá isso e aquilo. Então, com 17 anos eu voltei a jogar. E foi isso, sabe? Porque é muito por conta desse todo cenário, sabe? De maior valor, de alguns pro players que a gente conheceu no passado dando certo. Tipo, o Fallen, por exemplo, o Fallen estourou. E tipo, eu vi o começo do Fallen, sabe? Eu vi o começo da GA, eu vi tudo isso acontecer. Porque eu era criança e eu acompanhava. Enfim. Então, foi por isso que eu notei. Então, eu tinha... Assim, esse sempre foi meu sonho. Mas eu só vi que era possível com 16, 17 anos, que aí eu voltei a jogar e continuei e tô até hoje. E... Então, é isso. Então, a vida de pro player é fácil ou é difícil? Não sei. É difícil a pergunta? Enfim. É... Pra você, é fácil ou difícil? Cara, não é fácil. Não é fácil. Porque, assim, muitas pessoas veem os pro players muito pelo que a gente mostra, tipo, imagem e tudo mais. O tanto que a gente trabalha nisso. Mas a verdade é que... Vem os seus números, né? Você tem tantos mil seguidores, tem tantas pessoas vendo a sua live e não vê, às vezes, o esforço que tem por trás, né? Exatamente. E o esforço que tem por trás, basicamente, é você, o seu desempenho e o seu time. E você, tipo... Você vive num mundo que, assim, é uma... Eu costumo fazer referência com uma selva. Porque, assim, no mundo cotidiano, no mundo do trabalho das pessoas, as pessoas têm competição entre si. Ah, esse fulano é melhor, é melhor designer, fulano é melhor... Enfim, várias profissões. Você tem isso. Mas no mundo da competição, isso é muito mais acirrado. Porque, realmente, se você não mandar bem, cara, seu futuro vai pra canto. Se você mandar bem, ó, aqui o mundo perfeito pra você. Se você não mandar... E é muito claro isso nas competições, sabe? Então, assim como os atletas dos outros esportes também, eles ficam atentos nisso de se tá mandando bem, se não tá, se tem que estudar o adversário ou não. A gente também, sabe? Então, pra quem trabalha com competição geral, não é fácil, sabe? Ao menos que, assim, você esteja mais levando por um hobby, mas aí entra num ponto que você não é um atleta. Então, você só tá levando por diversão, sabe? Quando você coloca isso como sua meta, você sente o back da competição. Você sente o back da pressão. Você sabe que, cara, se você não mandar bem, infelizmente, sua carreira não decola tanto. E se você mandar bem pro outro lado, temos esse mundo aqui pra você. E, no entanto, a gente tem. Se a pessoa manda bem, a pessoa ainda tem que trabalhar muita mídia pra ela conseguir aparecer. Então, assim, é um caminho, assim, muito complicado. Por mais que você mande bem, você ainda tem que trabalhar muito a sua mídia, a sua imagem, pra as pessoas te conhecerem. Então, enfim, é complexo. Mas alguns atletas, né, de esporte eletrônico conseguem mandar bem e já serem automaticamente famosos, né? Então, não precisa tanto desse lado. Mas, por exemplo, no meu universo isso não aconteceu. Então, pra eu ter um pouco de reconhecimento, eu tive que mandar bem e ainda trabalhar muito por fora disso, sabe? Não só o jogo, mas fora do jogo também, sabe? Em stream e etc. Quantas horas por dia você joga? Olha, muitas horas, não sei nem contar, viu? Eu treino das 3 às 9, assim, fixo. Mas, depois dos treinos, eu sempre tô vendo alguma coisa. Porque, se você deixar pra você aprender sobre o jogo só no horário, assim, só no horário estipulado, você também não evolui, sabe? Porque você tá basicamente levando em conta que você tem um trabalho normal, que você tá lá entre as duas, saio às horas, vou dormir pra casa. Não bate cartão. Exatamente. Só que não é bater cartão. Então, se a pessoa tá nessa vibe de tipo, ah, só vou no horário, poxa, tu não evolui, infelizmente. Então, eu sempre vejo coisa depois, tipo, coisa que eu errei, assisto o meu jogo, vejo o jogo dos outros pra aprender, enfim, eu vou aprendendo tudo. E ainda mais que eu tô entrando no cenário de Valorant, né? Então, no CS, é um jogo que eu já fiquei muitos anos, então, eu já tinha bastante conhecimento sobre. Mas, no Valorant, você, tipo, ainda mais o meta do Valorant, que tudo muda o tempo inteiro, que é a Riot, costuma fazer isso muito com os jogos dela. Então, você tem que sempre estudar bastante. Deixa eu te perguntar uma coisa um pouco mais específica. Eu sou fã de Overwatch, já joguei muito CS na época das Lan Houses, e você falou que tá migrando pra Valorant. Por que você resolveu migrar pra Valorant e você sente que os shooters, hoje em dia, eles tão ficando diferentes do CS que você falava em operar com a faquinha, tinha aquelas coisas bem tradicionais? Você, a gameplay, a forma de jogar Valorant, ela é muito mais desafiadora, ela é diferente? Como é que você definiria em relação ao Counter-Strike, que ainda é a preferência dos brasileiros? A maioria ainda joga Counter-Strike. Bom, com certeza é muito diferente, mas quem veio do CS acaba estando alguns passos na frente de quem tá no geral e nunca teve contato com nenhum FPS e tá tendo contato agora com o Valorant. O Valorant é um FPS, mas ao mesmo tempo, até ele se tornar um FPS é um longo caminho, ao menos é isso que eu penso, porque você vai ter as skills que é muito parecido com o mundo do LoL. Então, basicamente, no começo do jogo, é disputa de skills, sabe? É disputa de skills e etc. E depois, no meio, pro final do round, você vai ter um cruzado, você vai ter um afterplant, que aí você joga cruzado comunicando com seu parceiro e aí faz referência ao FPS, entende? Então, assim, as diferenças do CS pro Valorant são muitas, 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 mas quem adquiriu certas habilidades no CS, ele consegue transferir essas habilidades pro Valorant, sabe? Então, é um mundo que é possível. É um mundo que é possível dentro do leque de todos esses shooters e de todos esses jogos em primeira pessoa, né? Você consegue meio que se adaptar, né? Bibizinha, tô perguntando isso pra todos os atletas de esportes, todos os player players, todos os casters e comentaristas que passam por aqui. Como é que foi a mudança da sua rotina de trabalho, de um mundo maravilhoso em que as pessoas tinham contatos umas com as outras e a pandemia do novo coronavírus a partir de março de 2020? Quanto mudou a sua vida? E como é que você se cuidou também pra não pirar? Porque ficar trancada em casa é muito difícil também. Sim, foi um momento muito triste, né, pra todo mundo. Muita gente perdeu o familiar. Enfim, é um momento que você saía um dia, você recebia uma notícia triste, você fazia qualquer coisa, tinha alguma notícia triste. Então, assim, foi muito... A minha rotina em si, eu trabalho no computador, então já tava fazendo home office, querendo ou não, por um tempo. Então, acredito que o que eu mudei assim é que eu definitivamente não saía nem pra, sei lá, tomar um açaí num restaurante X ou comer qualquer coisa. Nem isso eu saía, basicamente. Mas o home office acaba que é uma coisa que os gamers já vêm fazendo antes da pandemia, né, então só continuou. Então, é isso. Foi um período complicado que, graças a Deus, passou, né. E você tá legal hoje em dia? Você já conseguiu tocar a vida do jeito que tava mais ou menos antes? Sim, é que assim, na rotina, basicamente, a gente já tava em home office, sabe? Então, o que mudou, assim, pra mim, foi que alguns campeonatos que iam existir presenciais não existiram. Foram todos remotos. É, teve um mundial, inclusive, que eu me classifiquei pra jogar e, tipo, o mundial sumiu do mapa, assim, sumiu. Então, tá sumido até hoje no mapa. Então, isso que mudou, sabe? Teve, cancelou tudo. Então, e teve um evento, se eu não me engano, que ocorreu no meio da pandemia, mas perto já pro final, que foi meio que semi-presencial, assim, não tinha público, mas os jogadores estavam lá. Uhum. Deixa eu te perguntar uma coisa. Prêmios, você foi eleita três vezes a melhor jogadora profissional. E como é trabalhar esse reconhecimento e como é trabalhar isso em equipe dentro de um time como a MIBR também e outras equipes que você tenha passado? Como é que você divide um pouco esse trabalho, como você falou agora há pouco, né? É um trabalho, necessariamente você não bate cartão, mas você tem que praticar muito. No caso do SESC, você tem que ter uma precisão absurda pra jogar de uma forma competitiva. Como é que você trabalha isso e como é que foi receber premiações? Foi bacana? Bom, primeiramente, é claro que a gente sempre visa, assim, ter um trabalho reconhecido. A gente fica muito feliz, mas acaba que, assim, você acaba que... Você não joga já almejando o reconhecimento, sabe? Tipo, você trabalha pra caramba e se vim, cara, ótimo, sabe? Então, foi assim que eu sempre enxerguei essas coisas e, assim... No SESC, isso teve algo especial pra mim, porque, infelizmente, no cenário feminino, a gente não via tanto foco. E eu, quando eu comecei a... Eu mesmo comecei... Antes de ganhar os prêmios, eu comecei a falar que eu era melhor, sabe? Por quê? Estatisticamente eu era melhor, Constância eu era melhor, muitos quesitos numéricos eu já era melhor. E por um tempo, até que eu ganhei meu primeiro prêmio, aí eu falava, eu ganhei meu segundo e terceiro. Então, assim, foi uma construção pra mim. E eu acredito, realmente, que se eu não começasse a falar isso, as pessoas não iam notar. Justamente porque as pessoas não olham tanto pro feminino, sabe? Então, às vezes, isso pra uma pessoa que tá vendo de fora, ver... Nossa, que garota mentida. Ela tá falando que é a melhor, não sei o quê. Mas, cara, pra eu chegar e falar que eu sou a melhor, eu tô ali, ó, há muito tempo, ó, ralando pra caramba e ninguém tá olhando pra mim. Então, chegou um momento que tive que bater o pé e falar... Cara, acabou, eu sou a melhor e é isso aí. Você vai ter que aceitar, tá ligado? Então, acabou que os prêmios vieram com isso também e todo o trabalho que eu fiz. Então, eu fico muito feliz pela trajetória minha no CS. E eu vejo que, assim, basicamente é uns 80% da minha carreira, assim, sabe? As pessoas me reconhecem por isso. E eu espero continuar sendo uma boa jogadora e correndo atrás, porque o mindset é a pessoa, é a mesma, sabe? Então, os mesmos caminhos que eu tracei no CS, eu tô traçando agora no Valorant, é claro, que quando eu tracei lá no CS, ninguém me conhecia. Então, você ficar 10 anos pra ser reconhecida, acaba que é... Ninguém te conhece, né? E agora no Valorant as pessoas já me conhecem e eu tô traçando essa trajetória de novo. Então, é isso. A Kit Nalu mandou pra gente aqui, ó. Olha a minha amiga Bi, olha só Bis, aliás. José Antônio de Oliveira mandou boa noite, Bibizinha number one. A Sabrina Ferreira tem uma pergunta pra você. Bibizinha, você pensa em seguir profissionalmente em outras funções nesse universo gamer, como caster ou comentarista, por exemplo? Então, eu acho que eu não tenho pensado tanto nisso, até porque meio que se você segue isso, você deixa de ser pro player, assim, sabe? E eu não penso em deixar de ser pro player tão cedo, mas eu me interesso por várias áreas. Eu gosto de ajudar. Eu gosto de ajudar com o conhecimento que eu adquiri, tipo, agregar em alguma coisa, sabe? Eu fico feliz agregando. Inclusive, uma coisa que eu acredito que eu gostaria de fazer é psicologia, porque se eu tivesse me formado em psicologia, com certeza seria muito fácil de linkar isso com o mundo dos esportes, e ainda mais a minha experiência desses anos todos trabalhando com esportes, então seria muito legal. Então, eu acredito que algum dia eu vou fazer, não sei quando, porque eu não tenho tempo, só tenho focado no jogo, mas em algum dia aí eu espero fazer isso. Sabrina Ferreira falou correto aqui. Ela faz o marketing dela, é melhor mesmo e não tem quem diga o contrário. Acho que todo mundo tem que fazer o seu próprio marketing, tem que falar mesmo o que você manda bem, não tem nada a ver com o ego. Isso a gente tem que crescer profissionalmente e faz parte de divulgar os próprios números. José Antônio de Oliveira, ela saiu do Counter Strike, mas o Counter Strike não a abandona. Agora somos guerreiro e somos Valorant. Você concorda com isso? Ah, sim, acredito que o CS faz parte da minha vida, é meu primeiro jogo. E muito do que eu sei hoje é graças ao CS. Eu acho que, às vezes, as pessoas não veem da onde veio, sabe? E, cara, eu vim do CS, é meu jogo. E eu amo muito o CS ainda. Só que, nesse atual momento, eu estou mais feliz no Valorant. Então, é isso. O José Antônio mandou aqui... Como é que é? Fala, Ana Luíza do Vavá. Acho que ela está falando aqui, Tinalu. Fala, Zezinho. Aí ele fala aqui, sou eleitor antigo da Bruna Bibizinha Marvila. Estão nos acompanhando aqui, todo mundo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, pelo que eu noto, assim, do jeito que a gente está conversando aqui, você me parece ser bastante tímida. Como é que você lida fazer stream e jogar com uma perfeição técnica bastante alta quando tem milhares de pessoas assistindo a sua gameplay? Ainda te dá um frio na barriga ou você já se acostumou com o público nas redes ou mesmo ao vivo, quando você está num ginásio lotado? Bom, isso eu fui aprendendo com o tempo. Até hoje eu tenho, às vezes, frio na barriga de algo, assim, no pistol, principalmente. Eu até falo na minha stream que se perguntam, Ah, você se sente nervosa, não sei o quê. Acho que todo mundo se sente, sabe? Até o jogador mais experiente, até o menos experiente, ele vai se sentir nervoso alguma vez. Às vezes, sobra um clutch. Você, tipo, você sabe que aquele momento é importante, mas eu acho que o ponto é que o jogador experiente, ele não deixa o nervosismo atrapalhar ele. Ele sabe que ele está nervoso e ele sabe que está tudo bem ele estar nervoso. Ele consegue ainda pensar, sabe? O negócio é você ficar nervoso e você não conseguir pensar. Que é aí que acontece o apagão, o, sei lá, deu branco, o, sei lá, esqueci o que eu estava fazendo, meu Deus, o cara passou rápido, me matou, assustei, sabe? Então, eu acredito que nervoso todo mundo fica. Todo mundo é humano, então, sabe que está passando por um momento de pressão, você vai ficar nervoso, mas você sabe como lidar com isso. Tipo, eu não deixo de pensar, mesmo estando nervosa, sabe? Basicamente. Ai, mutou. É importante manter a sanidade. É costume aqui, se tu fala pra não dar ruído e tudo mais. Deixa eu te perguntar agora alguma coisa. A gente falou muito de trabalho, falamos muito da sua rotina. O que você joga pra relaxar? Quais jogos fora do competitivo você gosta? O que você faz quando você não está jogando videogame? Eu queria saber um pouco mais desse seu lado. Hobbies, o que você poderia dizer? Hobbies. O que você faz? Assistir jogo. Brincadeira. Assim, é verdade. Eu assisto também, legal. Basicamente, no meu horário livre, assim, às vezes eu tiro pra ver um filme e tal, mas na maior parte do tempo, assim, é muita exceção eu fazer algo, assim, tipo, focado no entretenimento, sei lá, vou ver um filme, é muita exceção. Mas, geralmente, o que eu vejo é assistir o jogo pra aprender, mas ainda porque eu me sinto bem aprendendo, sabe? Então, mas, assim, vamos fingir que não é exceção. Na escola você era o nerd da sala? Olha, eu era que dormia e tirava nota boa no final. Ah, aí é bom. Eu fazia isso. Porque eu tava jogando, entendeu? Aí eu vivia dormindo mesmo. Lá faltava pra caramba. Enfim. No final, eu passava. Ninguém sabia como, mas eu passava. Enfim, eu acho que Hobbies, assim, eu gosto de jogar alguns jogos que têm escolha. Eu adoro, inclusive. E é até difícil pra encontrar esse tipo de jogo. Tipo Detroit. Tipo Detroit. Nossa, pensando em um jogo é esse, né? Perfeito. Esse filme não, esse jogo. Parece um filme. É uma obra de arte. É perfeito. Então, eu, assim, se eu quero realmente me desligar, eu procuro um joguinho desse pra me distrair. Que, assim, eu entro no mundo ali, eu vivo aquele jogo, eu choro depois das coisas. Que sempre acontecem coisas muito difíceis. The Last of Us você jogou? The Last of Us? É, um ou dois. Não, não joguei. Porque eu acho que é só videogame, não é? É, não, é só pra console. Mas ele não é um jogo de escolha também. Tem lá os elementos lá dele de terror. Mas acho que você ia gostar. Porque tem historinha. Você fica ali meio imerso ali por algumas horas. Mas é legal você falar isso. Porque quando a gente fala de competitivo, esses jogos são quase que o oposto, né? Sim, esses jogos são, tipo... Ah, é o local que você tá ali só pra se divertir mesmo. Eu sempre sou chorona nas coisas. Nossa, realmente eu entro no personagem Life is Strange. Nossa, Life is Strange é muito triste, cara. É, é foda. É sensacional. Mas que bom, que bom que você gosta desses jogos. Que é uma... Dá uma oxigenada também no que você trabalha. Que é um videogame que não depende tanto do seu desempenho, né? É uma questão aí de você reservar algumas horas e se divertir. Bibizinho, era mais isso que eu tinha pra te perguntar. A entrevista foi tranquila. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você queria falar? Rapaz, daí você me pegou. Como é que você se imagina daqui a cinco anos? Nossa, aí complicou. Pera aí. Ah, eu me imagino sendo muito boa no Valorant. Muito, muito boa. Brincadeira. Tem algum jogo que você queria se profissionalizar? Tipo, Dota, LOL, não? Deus é livre, eu sou muito ruim nesse negócio. Sou muito ruim. Você não sabe o quanto eu sou ruim nesses jogos de M.O.R.P.G. Tem problema. Tem sim pra virar tropeia. Eu sou jornalista, eu jogo mal pra caramba. Tô bem longe de vocês. Mas pode falar. Olha, eu fiquei um ano jogando LOL quando eu tinha 13 anos. No máximo que eu cheguei eu era Ouro 5. Sendo suporte. Nossa, eu era muito ruim. Mas assim, nunca estudei também pra ser boa. Mas eu era ruim. Enfim, não, não tem outro jogo. Eu acho que daqui a 5 anos eu me imagino com as coisas do Vavá dando certo. Assim, tipo, já conquistando, já tendo conquistado bastante títulos. Com uma carreira similar do que eu fiz no CS, sabe? É isso. O José Antônio te denunciou aqui, ó. A bebezinha é fã do Conor. Eu tinha certeza que você era fã do Conor na hora que você falou. Eu gosto do Marcos. Eu sou mais incendiário. Não, mas eu gosto do Marcos. Só que o negócio que o Conor meu sempre morre, cara. O Conor... Ah, não posso dar spoiler, né? Deixar quieto. Não, pode falar. Jogo velho. Pode. O Conor meu, o detetive, cometeu suicídio por conta dele. O meu Conor era o péssimo, entendeu? É, o meu também não era muito bom. Mas eu tinha... Teve um final que eu fiz no Detroit, que era... Os dois se enfrentam no campo. É legal esse final também. Esse jogo é todo maluco e muito bom. Tem os outros também. O Heavy Rain é também legal. Te recomendo isso aí no jogo. O meu final foi Rebelião, usando a agressividade. Eu me revoltei, matavam muito meus robôs. Aí eu me revoltei. Mas depois eu joguei de novo e coloquei um final feliz, que ele beija a menina que ele gosta. Aí todo mundo gosta dos robôs. Histórias de Detroit Become Human. Bibizinha, obrigado pelo seu tempo, pela entrevista. Bom descanso. Descansa mesmo, que vocês devem jogar pra caramba. E pode assistir aí os seus gameplays, que você vai ficando melhor cada dia mais. Obrigado, viu? Um beijo. Eu que agradeço pelo espaço. Beijo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí, pessoal, do chat. E precisando, tamo aí. Obrigada. Beijos, bom descanso. Tchau, tchau. Gente, vamos seguindo aqui com a live. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. Um abraço aqui pro José Antônio de Oliveira. Deixa eu fazer aqui o nosso giro de notícias. Vão curtindo, vão compartilhando. Vão curtindo, vão compartilhando. Muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem aí. A gente vai falar algumas notícias aqui, só pra gente fechar muito bem a nossa live aqui na Rádio Geek. Vamos começar com uma notícia aqui. A gente falou um pouquinho a respeito de pandemia. Vou falar de uma reportagem do jornal britânico Financial Times. Financial Times diz que a indústria de jogos tem queda com arrefecimento, com a diminuição da pandemia do novo coronavírus. Mudou o quadro. Companhias de jogos eletrônicos foram atingidas pelo enfraquecimento das vendas em 2022, quando os jogadores retornaram às atividades presenciais com arrefecimento da pandemia. A mudança no cotidiano gerou cortes e gastos. Essas informações constam em uma reportagem da Ana Gross no jornal britânico Financial Times. Empresas do setor afirmam que ocorreu uma queda da demanda do último trimestre, desafiando a tese de que games são uma forma de entretenimento, mas a prova de recessão econômica. Essa desaceleração ocorre depois que o setor teve um aumento na demanda e lucros abundantes durante a pandemia do novo coronavírus. Essa expansão momentânea ocorreu durante a época do isolamento social. gigantes como o Sony e o Microsoft registraram desaceleração. As companhias registraram quedas nas vendas de seus negócios no setor. No mês passado, a Sony divulgou uma queda de 15% na expansão do PlayStation ano a ano. Em agosto de 2022, a Nvidia de produção de chips relatou uma receita menor no segundo trimestre devido a uma queda no setor de jogos. A receita de games no segundo trimestre caiu 44% em relação ao trimestre anterior e 33% em relação ao ano anterior, para 2,04 bilhões de dólares. 10,5 bilhões de reais. O executivo-chefe da Take-Two Interactive de GTA afirmou a investidores que não acreditam que o negócio de entretenimento seja a prova de recessão ou mesmo necessariamente resistente à recessão. No dia 8, a empresa divulgou as vendas previstas no segundo trimestre e o ano todo que ficaram aquém das estimativas de analistas, fazendo com que o preço de suas ações caísse 5%. Por esse contexto, a informação de Strauzelnik, que é o executivo-chefe da Take-Two, faz sentido. E a tradução desse artigo do Financial Times é do jornal Folha de São Paulo. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando. Vão curtindo, vão compartilhando. Temos aqui também uma notícia da Ana Maria Braga. Vamos falar um pouquinho da apresentadora da TV Globo. Muito obrigado a todo mundo aqui que está nos acompanhando. Vamos falar um pouquinho dessa notícia aqui, que é bastante importante. Ana Maria Braga agora é personalidade da PlayStation no Brasil. Tem mais figuras da Globo representando a marca no Brasil. No dia 30 de agosto, a PlayStation divulgou os novos e antigos integrantes que fazem parte da terceira formação do já conhecido time de celebridades e influenciadores que representam a marca e seus produtos ao longo de um ano. O time é composto por quatro veteranos e quatro novos integrantes. São entre eles a apresentadora Ana Maria Braga, que já se mostrou fã do universo de jogos eletrônicos em diversas ocasiões e joga desde a década de 80. O ator e cantor Jonathan Azevedo, que é apresentador e já atuou em filmes e novelas de sucesso. O youtuber e humorista Júlio Cossiello, que possui mais de 19 milhões de seguidores. E o influenciador Lucas Rangel, com mais de 20 milhões de seguidores. Eles se juntaram a Thiago Leifert, Marcos Mion, Niv Stefan e Bruno Correia, que já integravam o time anteriormente. Para apresentá-los à sua base de fãs, a PlayStation criou um vídeo em que cada um dos antigos membros se passa por recrutador de RH e entrevista um novato para entender qual a relação que os games têm na vida deles. Durante a entrevista, também questionam as razões pelas quais devem integrar o time da PlayStation. A ação foi planejada e executada pela agência de marketing e influência de conteúdo social tailors e faz parte de uma nova etapa da campanha que existe desde 2020. Vamos ver a entrevista do Thiago Leifert com a Ana Maria Braga. Foi bem legal, vamos assistir aqui. É bem bacana esse vídeo da PlayStation. Vamos lá. Muito bem, meu nome é Thiago, eu sou do RH da PlayStation. Você já deve saber que o time PlayStation está com quatro vagas abertas. E eu, a Nive, o Mion, o Brunão, a gente está fazendo entrevistas aí para escolher novos integrantes. E eu tenho uma candidata que eu escolhi para entrevistar, que eu acho que é perfeita. Vocês vão amar. Quem acompanha a carreira dela sabe que ela ama e joga videogame. Mas para muita gente será uma surpresa. Vocês, muitos de vocês, falaram, não é possível. Sério? Ela? Ela. Vamos dar uma mensagem aqui para a gente começar a nossa entrevista. Espera aí. Ela está online. Está, mandei o invite. Vamos lá. Bora. Obrigado, tá. Vai chegar, me arrumar aqui, que eu fico um pouco nervoso. Ana, para a gente começar então aqui, sua entrevista de emprego no time PlayStation. Eu sou o Thiago, sou do RH. Qual foi o seu primeiro console? Ai, que medo. No PlayStation. Quando lançaram, foi em 1995. Minhas crianças nasceram em 85. Opa, acho que tem uma lentidão aqui do vídeo. 82, 84, já estavam já vendo eu ali, olhando, cutucando para ver o que diabo era aquilo que eu estava fazendo. E quais jogos, assim, você já curtiu no seu PlayStation? Fala aí para a gente. Olha, eu já curti alguns especiais. Tem, por exemplo, carro eu gosto muito, né? O GT7 já jogou o Gran Turismo, que saiu agora? Já! Ah, nossa, arrazei no GT7, inclusive... Você vai bem? Você vai bem? Eu vou bem, eu vou bem, vou bem. Eu consegui... No começo você vai um pouco, até chegar naquele negócio de ouro lá, para você passar para o outro, ganhar um carro novo. Eu estou brigando com os carros. É, vai ficando mais difícil. Mas você joga na direção ou você joga no controle? Não, eu jogo no carro. Você tem um cockpit? Eu ganhei um cockpit aqui para experimentar, agora eu vou comprar um. Não adianta um pouquinho a entrevista. Giro muito para quem nunca foi a Nova York, ou para quem conhece Nova York, né? E quer conhecer melhor, né? Tem coisas fantásticas, vocês descobrem uns becos maravilhosos. Tem, tem várias coisas escondidas. Bem legal, bem legal. Carregando aí... Procurem na internet, ou se estão assistindo a gente, vocês querem ver alguns easter eggs de Spider-Man. Tem várias coisas legais escondidas ali na cidade. Ela gosta de Spider-Man, para vocês verem. Vamos lá. Seguindo. Só de você se sentir voando já é uma coisa espetacular. E agora no seu PlayStation 5, joga o Miles Morales também, que é o Spider-Man. O novo, vale a pena. Coloca isso aqui, para você ter o som 3D. E nossa, eu chorei no final. Só queria dizer isso. A entrevista de emprego é da Ana Maria Braga, aí eu fico falando... ... dos meus jogos aqui, porque a gente se empolga. Desculpe. Não, mas é legal você dar dicas, né? Porque aí, a hora que eu tiver aquele tempinho, que eu preciso tanto, eu já tenho uma dica certa, entendeu? Se é sua, então é sem erro. Então, que efeito o videogame tem para você? Você sabe o que acontece? Isso sempre aconteceu comigo, desde o primeiro jogo, que eu jogava até no computador já, antes de jogar. Tinha uns negócios que eles lançaram lá, que estavam apertando o botão. Eu gosto de botão mesmo. E de competição. Então, sempre que você está... É a sensação que eu tenho, né? Toda vez que você está, assim, com muita coisa, você está muito cansado, você está com muita coisa na cabeça. Quando eu... E aí eu procuro videogame, né? Quando eu entro naquele mundo, seja ele qual for que eu escolhi para entrar naquele dia, eu tenho a sensação de que eu estou em outro lugar, os meus problemas todos desaparecem, não dá tempo de lembrar de nada, eu acho que é mais ou menos que nem você. E depois de duas horas, enfim, o tempo que eu tiver e puder, né? Se for de noite, se for final de semana, que eu posso emendar, já amanheci jogando videogame. Então, de repente, quando para, né? Você fala, o que era mesmo que eu estava chateada, né? O que era? E parece que os problemas... Parece uma terapia, meus. Os problemas vão desaparecendo, né? E depois você volta para a sua real aqui, mas volta mais calma, entendeu? Ana, para a gente terminar, eu vou te fazer uma pergunta que eu fazia com muita frequência no domingo à noite. Agora já não faço mais, me aposentei disso aí. Mas é... Por que você deve fazer parte do time PlayStation? Ah, porque eu adoro PlayStation. Eu acho um console que me dá oportunidades fantásticas. E porque eu sou maravilhosa. E porque eu... Modesta pra caramba. Essa é a Ana Maria Braga. Gosto de jogar. E por que eu sou sua amiga. E por que... É verdade. Você tem um padrinho no RH. Eu tenho um padrinho no RH. E porque eu adoro jogar. E ponto. Eu acho que é por isso só. Eu acho que mereço. Pronto. Fala lá com eles. Pode deixar. Vou consultar meus colegas. E a gente entra em contato com qualquer coisa, tá bom? Tá bom. Vou aguardar. Isso. Atende o telefone, tá? A gente liga uma vez só. Ah, sei. Tá bom. Somos muito difíceis. Manda um recadinho, tá? Você é meu amigo, meu. Tá? Ana Maria Braga. Boa sorte. Obrigado. Beijo. Ana Maria Braga no Team Station. Notícia bacana. Vou curtindo, vou compartilhando. Vou curtindo, vou compartilhando. Vou curtindo, vou compartilhando. Vamos aqui para Silent Hill 2 Remake. Imagens vazam nas redes segundo o novo rumor. Se você faz parte da galera que está torcendo por novidades Silent Hill, essa nova leva de rumores provavelmente vai aquecer o seu coração. O jornalista do site Videogame Chronicle afirma ter obtido imagens vazadas do remake de Silent Hill 2, que pode estar sendo feito pela Bloober Team. Não é de hoje que circulam boatos que a Bloober Team estaria envolvida com a marca, já que de fato a Konami estabeleceu uma parceria com eles ainda no meio do ano passado. O próprio CMO do estúdio falou com o IGN que eles estavam fazendo dois jogos para gigantesca japonesa apelidados de Dun Spiral e Black, mas ainda sem maiores informações concretas sobre eles. Aparentemente a Dun Spiral não conseguiu se mostrar comercialmente viável e foi engavetada enquanto o Black teve um fim parecido, ainda que a devida desenvolvedora tenha sido autorizada a continuar trabalhando nele, mas agora na forma de um projeto muito diferente. Será que é isso que o jornalista Andrew Marmo da VGC mostrou em seu tweet? Para tiçar ainda mais as coisas, o insider Dusk Golem, que tem uma reputação de acertar alguns rumores, postou no fórum Resetera que as imagens são reais, mas elas agora não estão nem próximas do produto final. Elas são partes de uma demo interna que a Bloober fez ao receber o sinal verde para fazer o jogo. Então é literalmente um conceito sem verba tendo isso em mente. De tudo que pode ter vazado, isso não representa o jogo final. Então é isso, gente. O Dusk Golem que inclusive falou aí algumas coisas a respeito de Silent Hill. Essa imagem que a gente tem do protagonista olhando a janela. É um rumor que está aí presente, tem só o finalzinho aqui da notícia. Ele esclarece que no inverno de 2018 a Konami estava em busca de ideias e essa foi uma das que foram aprovadas. Só vejam isso como realmente é. É um teste de conceito sem orçamento que foi feito apenas para vender a ideia. Tem que esperar mais um pouco para confirmar essas informações, mas o lance é esse dessa notícia aqui do site Voxel. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando. Última notícia da noite, que é o State of Decay 3. Estúdio de Gears of War está ajudando a desenvolver o jogo. Um dos principais estúdios da Microsoft, The Coalition, está trabalhando em uma parceria com a Undead Labs no desenvolvimento de State of Decay 3. A informação que quebra o silêncio das novidades sobre o game veio das palavras de Matt Booty, diretor da Xbox Games Studio, que indicou a produção colaborativa que está indo bem para a sequência do game de sobrevivência, anunciado originalmente para 2020. De acordo com o executivo, falando ao podcast oficial da Xbox, o time responsável pela franquia Gears of War compartilhou a experiência com o motor gráfico Unreal Engine 5, que está sendo usado também em State of Decay 3. E também elementos da própria franquia de tiro que devem estar no game de sobrevivência. Mais detalhes sobre os tais sistemas ainda não foram divulgados, mas segundo o Booty, o Matt Booty, que é o diretor da Xbox Studios, a ideia é testar essas ideias e aplicar conceitos que estarão no game. Falou lá no podcast. O contato entre a Undead Labs e a The Coalition faz parte do que o executivo chamou de cúpulas. Parte integrante da estrutura do desenvolvimento do título, a ideia é que o time de desenvolvimento reúna com especialistas de outros estúdios ou externos por um ou dois dias para colher experiências e compartilhar tecnologia. Segundo o Booty, foram 25 encontros desse tipo no ano passado, focados, por exemplo, em animações, inteligência artificial, interface física e motor gráfico. É nesse último aspecto que a colaboração da The Coalition apareceu. Além disso, o executivo aponta que o estúdio responsável por State of Decay 3 se divide entre a produção do novo game e também a atualização do segundo já disponível e, de acordo com ele, alcançou a marca de 11 milhões de jogadores desde o seu lançamento, em maio de 2018. Booty definiu State of Decay 2 como um game que cresce furtivamente, constituindo uma comunidade ativa e que comemora cada atualização lançada. A indicação, então, pode ser dupla. Há o interesse da Microsoft em manter o título funcionando e também o terceiro jogo pode estar distante, já que produtores ainda se encontram em uma etapa de troca de conhecimento e de testes. Então é isso. State of Decay ainda não tem data de lançamento marcada. A expectativa é, claro, que é um game exclusivo que deve chegar em algum momento aos consoles Xbox Series S e X e PC, sendo disponibilizado no lançamento também para a plataforma Xbox Game Pass. e essa é a última notícia da noite de hoje. Muito legal a live hoje. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou aqui. Queria agradecer realmente a todo mundo que está conosco aqui nessas lives do News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos da Rádio Geek. Vida longa e próspera, gente. Boa noite para todo mundo. Boa janta para quem não jantou, galera. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.